Namaskar! आज मैं अपनी कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टन काडिगरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये कुर्टी की काडिगरी जैसा कि आप जानते ही हैं आज के दिन बहुत ही डिमांडिंग प्रॉडक्त है और इसमें बहुत सारी वेराइटीज आती है आएए मैं आपको एक एक करके सारे कुर्टियों के बारे में डीटेल्स में बताता हूँ जैसा कि आप देख रहें आपके सामने बरपूर कैटलोग का रेंज रखा हुआ है इसमें कई तरह की कुर्तिया है जैसे कि मैं पहले स्टार्ट करना चाहूँगा ये है डेनिम कुर्टी इसमें पूरे डेनिम का कपड़े से ये कुर्टी बनी हुई है e é um grande e pedindo maio e as questões aqui tem e do e ou isso é um queue -o just o o o o em lhe latest edition em portarie e designs aqui é aqui é em E aí O que é seu lugar chamado de lago em Pronto para esse lugar. Claro que é adorado. Bem, os comentários estão só mais funcionando aqui. Certa de que você está vendo. Tem uma forma de que você está com uma corporesta em Pronto para ver como o обнаружido. Tem uma forma curtia que você está com um grande para um outro lugar. E aí a 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 o que eu vou mostrar aqui e é um tipo de bag e aqui dentro tem vários colores e os colores e aqui dentro aqui dentro aqui dentro e aí e aí e aí é isso tudo em e aí 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 eu e aí o e aí e aí um 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 isso é o bengal aqui hand loom por aqui e os clientes estão muito gostando o over india demand isso é muito bom isso é muito bom 4 color set isso é o púrre weaving 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 o púrre o púrrekum é o púrre e aí aí é muito bem com seu poder e não se tornando e aí com e aí com E aqui E aí é eu estou estou eu você eu estou estou eu estou eu e isso parece muito rico isso é muito mais grande com a parte de frente e a parte de bordas e a parte de bordas e você pode ver com a parte de contrast com a parte de fundo e 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 também a parte de 2-3 e a parte de fundo e a parte de fundo e este bengal e local bengal e esse é chamado e numa co quei temos com a parte de fundo e este se a parte de fundo o ação ação é um 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 an um Seja a Gala Puri Kurti ou Linen Kurti, vocês podem entender. Aqui está muito bem-vindos. Isso é um tipo de pura. Aqui está muito bom. Aqui está muito bom. Aqui está muito bom. E os corpos também são muito bem. Isso também é 4 corpos de set. Conex, eu vou mostrar o que eu sou. Silk Curte Isso também é o nosso latest desenvolvimento E Acha response Mela aí Baito Lá java piece Agora Dêxam Both sides Weaving Motive Sámen Neck Baito Ritch E Niche Daman Baito Border Bona Baito Veeving Mén Dikha Víse Mén A Bateo Baito 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 Dikha A - Baito 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 e aqui costuma Lequeira Na parte quina é isso que está sendo Licas de cartas Colors de botas Batonhas Embroid испытam Mote dana A parte de Handwork Hã Verde Não há muito Esso из ninjas Gostas Para Eu acho que vou mostrar é mais muito isso aqui é muito bom e aqui é muito bom e aqui eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso E aí esse tipo de vermelho. Também aqui tem uma camada. Apenas para ajustar. Isto também tem 3-4 color. E com a camada com a camada. Com a camada com a camada. em que print it curtir o que é a 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